Acabei de receber esse notebook aqui e olha só, assim que eu ligar ele, ligando pela primeira vez, o produto tá na caixa aqui, tira ele da caixa, já liguei ele e me deparei com o notebook da ASUS, notebook muito bom, baita configuração, super recomendo pra vocês, inclusive se você ainda não tem esse cara, recomendo, configuração impressionante. E olha um detalhe pra vocês, sistema operacional KEEP OS. Só que o que que acontece? Eu preciso instalar o Windows 11. Como é que a gente vai fazer esse procedimento? A primeira coisa que você vai fazer é simplesmente clicar aí na sua rede sem fio e já conectar. E a gente já vai abrir aqui o nosso navegador, bem rápido pra vocês aqui, pra vocês observarem como é super fácil fazer esse procedimento. Abriu aqui no nosso navegador, ele tem o Firefox, então a gente vai procurar aqui por Windows 11. Só você digitar na sua barra aí o Windows 11, digita o Windows 11 e digita download na frente, que aí você já vai ter acesso a ISO. E essa é a primeira coisa que você precisa. E tá aqui pra gente, olha só, primeiro link, baixar a ISO do Windows 11. Feito isso, ele vai trazer nessa tela pra vocês aqui. São três opções, galera, eu vou encher a tela aqui pra ficar melhor a visualização. Deixa eu descer aqui, que eu vou mostrar pra vocês que são três opções. Eu vou utilizar essa última opção aqui, ó, que é a opção de baixar a imagem da ISO do Windows 11. Você vai clicar aqui, você vai escolher o Windows 11 Multi Edition ISO. Clica na opção baixar e aqui você pede pra escolher o idioma. É claro que a gente vai escolher o nosso Português Brasil. Bora rolar aqui pra gente chegar no nosso idioma português do Brasil. Chegou aqui no Português Brasil, você clica sobre ele. Feito isso, agora a gente vai confirmar a nossa escolha. Ele vai validar aqui a nossa solicitação e vai iniciar o nosso download, que seria o nosso de 64 bits. Olha só, ele vai baixar essa ISO aqui, ó, que é 23H2. Então, eu vou pausar aqui porque eu já fiz o download pra adiantar o vídeo. Vou abrir aqui minha pasta download pra vocês identificarem que ela tá salva aqui já, ó. Clico aqui no nosso menuzinho. Vou clicar aqui nos meus, minha baixinha. Clico aqui na opção download. Dá pra você ver, ó. Beleza, galera, tá aqui. O que eu vou fazer agora? Olha só, com meu botão direito, eu vou clicar sobre ela e vou clicar, vou escolher essa opção aqui, ó. Você vai clicar aqui, abrir com. Dá opção abrir com. Você vai escolher essa opção aqui, ó. Montador de imagem ISO, então, ele aparece aqui, ó. É a forma de você ter todos os arquivos do Windows sem precisar usar nenhum programa. Agora, o que é que eu vou precisar? Eu preciso de um pendrive de, no mínimo, 8GB. Vou conectar aqui o meu pendrive à minha porta USB. Prontinho, assim que você conectar o seu pendrive, ele vai aparecer aqui. Eu já tinha até montado ele, já tinha colocado em Windows 11, mas eu vou mostrar pra vocês aqui como faz no passo a passo. Vou clicar aqui, novamente, no iniciar e vou digitar a palavra disco. Assim que eu digitar disco, vai aparecer esse menuzinho aqui, ó, disco. Então, você clica sobre ele uma vez. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso pendrive. O meu pendrive é esse SanDisk aqui de 15GB, que tá? E eu vou clicar nessa engrenagem aqui e vou pedir pra formatar a partição. Novamente. E aqui, galera, você tem que marcar aqui, ó, para o uso do Windows NTFS. Novamente, eu vou dar um nome pra essa unidade, clico aqui na opção Próximo e agora sim formatar. Essa é a forma correta. Tá prontinho, então agora é só. NTFS. Tranquilo. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Já com a minha pasta aqui aberta, posso fechar essa janela novamente. Clico aqui nesse CCC OMS. O que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo. Pra selecionar tudo, você pode ir no seu teclado e apertar Ctrl A, que você seleciona todos os arquivos. Botão direito, que seria esse botão do canto aqui. Uma vez, você vai escolher a opção Copiar. E agora eu vou vir aqui na minha unidade, que é o Windows 11, W11 que eu coloquei. E você vem nesse espaço branco, novamente com o botão direito. E agora você vai escolher a opção Colar. Colou. Você vai colar todos os arquivos que estão aqui. Você consegue ver o progresso da cópia. Vai ser bem rápido, porque eu estou utilizando um pendrive aqui de 16GB. Ele é um 3.0. Copia super rápido. Essa é a parte de montar o pendrive sem precisar de um programa direto no Linux. Agora que você tem um pendrive pronto, você vai fazer o que? Você vai formatar. E eu vou ensinar também como você formata lá nas configurações da BIOS. Eu vou deixar esse arquivo pra vocês aqui. Tentei baixar o drive direto do site da ASUS, não funcionou. Vou deixar esse arquivo pra vocês já colocar junto do seu pendrive. Então faça isso antes da formatação do Windows. Assim que você estiver conectado na internet, baixou a ISO do Windows, baixa também esse arquivo que eu vou deixar aqui pra vocês pra download. Tá ok? Aí a gente vai conseguir fazer a instalação. Olha só, o pendrive já está pronto. O Windows 11. O que eu vou fazer agora? Eu já posso desligar o meu computador. Vou pedir pra desligar o meu sistema aqui. Peço pra desligar o nosso Keep OS. Lembrando, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Bora desligar o nosso equipamento aqui, que veio com o sistema operacional Linux. E agora a gente vai formatar utilizando o nosso pendrive. Configuração com Core 5. São 16 GB de RAM. Esse notebook veio com o sistema Linux. E bora colocar agora o nosso Windows 11. Beleza, a máquina desligou. Olha só, aqui que é o segredo agora. Você vai ligar sua máquina, vai ficar pressionando a tecla F2 no seu teclado. Fica pressionando a tecla F2 o tempo todo. Assim que você entrar nessa telinha aqui, que é a nossa BIOS de configuração, você pode observar, aqui no detalhe, olha só. Debian é a primeira opção de boot. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar e arrastar a opção do pendrive pra cima. É só você clicar, segurar e arrastar. Você vai fazer isso daqui, deixa o FI USB na primeira opção. E ele automaticamente já vai iniciar pelo nosso USB. E olha só, segunda dica pra vocês. Agora você vai pressionar a sua tecla F7 e você vai entrar nessa tela aqui. Agora você vai escolher essa opção aqui, opção Advanced. Na opção Advanced, você vai rolar até embaixo. A gente vai desabilitar essa opção que ela não deixa você encontrar o seu SSD. Você vai clicar nessa opção e você vai escolher aqui onde está Disable. Eu já tinha feito essa opção, mas você vai deixar a opção aqui Disable e não deixa ela Enable. Porque essa configuração aqui, ela não deixa você abrir o seu SSD. Então, vamos deixar em Disable. Vou clicar aqui em OK e vou agora apertar a tecla F10, que é pra salvar e sair. E vou clicar aqui na opção Confirmar. Agora sim, ele não vai iniciar pelo SSD. Ele primeiro vai dar boot pelo meu pendrive. E agora a gente vai iniciar a instalação do nosso sistema Windows 11 no nosso notebook Asus VivoBook. Notebook, configuração muito boa. Prontinho. Agora a gente simplesmente vai clicar aqui nessa opção Avançar. Olha só, não funciona mais o meu mouse pad. Então, você vai pegar o mouse USB ou você vai utilizar essa tecla aqui, que é a nossa tecla Tab. Assim que você vai pressionando a Tab, ela vai mudando. E a gente vai selecionando com ela e vai bater Enter pra confirmar a nossa escolha. Novamente eu vou apertar Enter pra confirmar a minha escolha. Então, através da nossa tecla de navegação Tab e o Enter pra confirmar se você não tiver o mouse aí pra fazer essa opção. Aqui ele me pede pra colocar a opção da licença. Eu não tenho licença, eu vou clicar novamente Tab e vou marcar essa opção aqui que eu não tenho a chave do produto. Novamente aqui eu vou apertar Enter. Agora ele pede pra escolher qual versão do sistema operacional. Vou escolher aqui a opção Pro. Novamente eu vou apertar Enter no meu teclado. E aqui eu preciso aceitar os termos de uso da licença, né? Pra mim, selecionar, olha só, barra de espaço, eu aceito. E agora tecla Tab novamente. Clico agora na opção Avançar. E aqui aparece duas opções de instalação. Vou escolher aqui a segunda opção com a minha tecla aqui de seleção, olha só, pra cima e pra baixo. Vou apertar pra baixo. Vou apertar Enter novamente. E olha só, você pode observar que aparece aqui pra mim três unidades. Novamente, preciso excluir todas elas. Vou aqui na opção Excluir através da tecla Tab. Pressiono Enter, confirmo a minha escolha. Clico em OK. Novamente agora vou pra unidade 1. Seleciono aqui novamente com a minha tecla Tab. Enter, teclas de navegação, OK. Vamos lá, pra quem tá acompanhando aí, olha só. Ele sempre vai criar uma nova unidade em cima. Então, com essa tecla eu vou pra baixo. Com a tecla Tab, eu vou pro meu menu de escolha. Selecionado o Excluir, você pode notar que tem... Você pode observar que ele fica sublinhado. E agora você pressiona Enter pra confirmar a sua escolha. E com a tecla de navegação pra sua esquerda, você escolhe a opção OK. Bate Enter. Então, eu tenho uma unidade aqui de 512, mas na verdade ela aparece somente 476, isso é normal. Agora a gente vai com a opção Tab novamente e a gente vai chegar aqui na opção Avançar. Pressiona a tecla Enter. Prontinho, galera. Agora você já tá instalando o nosso Windows 11 Pro versão atualizada. Detalhe, no finalzinho aqui da instalação tem uma técnica, uma dica que eu vou mostrar pra vocês. Bora deixar fazer esse processo aqui, que vai ser bem rápido. E na hora da configuração, eu vou mostrar o que a gente tem que fazer pra gente não conectar a nossa rede sem fio, pro processo ficar bem mais rápido. Chegamos na parte aqui que temos que configurar a rede sem fio e tá aqui a minha dica pra vocês, ó. Pressionar a tecla Shift mais a tecla F10 ao mesmo tempo. Ele vai abrir aqui o nosso prompt de comando. Agora a gente vai digitar o seguinte comando. Num primeiro instante, galera, talvez você não vai conseguir digitar nada. Então, só você, com as teclas de atalho Alt e Tab, você seleciona novamente aqui a sua tela de administrador. Aí você vai digitar a seguinte linha de comando. Oode, essa barrinha aqui, que é a nossa barrinha invertida. Tá ali pra vocês. E agora você vai digitar By, Pass, NRO. Aí você já pode bater Enter no seu teclado. Que ele vai reiniciar e agora a gente não vai precisar conectar a nossa rede sem fio. Só aguardar aqui que a gente dá sequência à nossa instalação e configuração do nosso Windows 11. Olha só, ele volta novamente nessa telinha aqui de boas-vindas. E agora, novamente, eu vou dar sequência aqui. Tecla Tab, já tá selecionado Brasil. Barra de espaço aqui pra escolher. Vamos dar sequência aqui. Vamos escolher a opção ABNT2. Se você bater Tab e ir pra outro comando, você aperta Shift Tab que você volta, tá? Barra de espaço pra confirmar minha escolha. Não quero colocar um segundo teclado. E agora ele pede pra conectar novamente a rede sem fio. Eu vou escolher a opção aqui que eu não tenho uma rede sem fio. E eu vou dar um Shift Tab aqui pra mim voltar. Configurar. Continuar com configuração limitada pra nossa instalação. Agora ele pede pra colocar o nome do nosso computador. Vou colocar o nome dessa máquina de Asus. Vou apertar a tecla Tab. Clico em avançar. Não vou colocar a senha. Tecla Tab. Barra de espaço pra confirmar minha escolha. Não quero que ele escolha aqui. Não quero nesse momento que ele fique localizando onde eu estou. Nesse passo aqui, galera, eu vou sempre escolher a segunda opção pra ficar mais rápido a instalação também. Setinha pra baixo. E aperto Enter pra confirmar minha escolha. Setinha pra baixo. Enter, confirmo minha escolha. Seta pra baixo. Enter, confirmo minha escolha. E assim eu vou fazendo em todas essas telas até chegar a finalizar a instalação do nosso Windows 11. Prontinho, galera. Agora a gente só aguardar alguns segundos que ele vai iniciar o meu sistema operacional. Essa foi a formatação super rápida com algumas dicas super especiais do nosso Asus VivoBook no detalhe pra vocês. Agora o que eu tenho que fazer? Instalar os drives e atualizar o meu sistema operacional. Se tiver alguma atualização, vou instalar aqui. Vou fazer a instalação aqui. Pessoal, coloquei o mouse aqui pra utilizar o meu computador. E olha só, informação super importante assim que você finalizar a instalação. Você vai fazer isso aqui no início. Clicando aqui sobre o computador, pedindo pra mostrar mais opções. Aqui já tô com o Windows instalado. Pedindo pra gerenciar. Você vai observar que a minha rede sem fio, posso clicar aqui também, ó. Que a minha rede sem fio não foi instalada. Venho aqui nessa opção gerenciador de dispositivos. E aqui você vai identificar, olha só, controlador de rede. A gente vai fazer a instalação do nosso drive de rede. O Windows tá instalado. Como eu mostrei pra vocês, o mouse pad não tá funcionando. Coloquei o mouse aqui. Você pode identificar aqui que a sua rede sem fio não vai funcionar. Então a gente precisa da rede sem fio pra atualizar a drive. E também pra atualizar, pra fazer a instalação dos nossos programas. Vou clicar sobre essa pasta aqui uma vez. Vou vir aqui sobre este computador. E vou clicar com o meu botão direito do mouse. Vou pedir pra gerenciar. Vou pedir, na verdade, pra mostrar mais opções. E vou pedir aqui pra gerenciar. Na opção gerenciar, você vai entrar nessa opção aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. Na opção gerenciador de dispositivos, olha só. Se você vir aqui em adaptador de rede, você vai observar que só tá W1. E eu preciso desse carinha aqui, que seria o nosso controlador de rede. Como eu faço pra instalar ele? Já com o arquivo aqui no seu pendrive. Olha só, o arquivo tá aqui no pendrive. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito sobre ele. E vai escolher essa opção aqui, ó. Extrair tudo. Clica na opção extrair tudo. E clica aqui em opção extrair. Eu já tenho ele aqui. Vou pedir pra substituir o arquivo de destino. Então, ele vai mostrar pra vocês. Extrair e dá ok. Após ele extrair, ele vai abrir a pasta onde tá o drive de instalação da nossa rede sem fio, que é o nosso drive da Intel. Agora, eu simplesmente vou dar um clique aqui. Vou clicar com o meu botão direito. Peço pra copiar. Agora, eu vou voltar novamente aqui no meu gerenciador de dispositivos. Tem até duas janelas abertas aqui. Vou clicar aqui em gerenciador de dispositivos. E agora, galera, olha só. Controlador de rede. Como eu faço pra atualizar? Botão direito. Atualizar drive. Pesquisar drive automaticamente? Não. Procurar drive no meu computador. Dou um clique. E aqui dentro eu clico com o meu botão direito e peço pra colar. Ele vai buscar exatamente esse endereço aqui. Eu vou clicar na opção avançar. E aqui a mágica acontece. Instalando o drive. E agora, prontinho, olha só. Foi rápido. O Windows atualizou com êxito a instalação do meu drive de rede sem fio. Você vai observar que aqui vai haver ainda diversos drives pra atualizar. Mas o que eu vou fazer? Vou atualizar agora a minha rede sem fio, que já está habilitada. Posso clicar sobre ela. E tá aqui, ó. Agora, todas as redes disponíveis aqui. Vou logar na minha rede sem fio. Vou colocar usuário e senha e vou atualizar. Pronto. Já digitei minha senha aqui. Olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou buscar aqui no meu iniciar pela opção Windows Update. Você pode simplesmente digitar aqui a palavra Update, que ele já vai mostrar aqui nas opções Configurações. Eu vou clicar aqui, ó. Opções avançadas do Windows Update. E olha só. Eu vou clicar aqui agora no Windows Update e vou clicar aqui verificar atualizações. Nesse momento, todos aqueles drives que eu mostrei pra vocês. Deixa eu abrir aqui novamente pra vocês. Vou botar o direito, mostrar mais opções. E opção Gerenciar. Todos esses drives listados aqui, ó. Gerenciador de dispositivos. Todos esses drives aqui precisam ser atualizados. Então, através dessa ferramenta aqui do Windows Update, ele vai identificar o que que tá faltando e vai atualizar pra gente. Olha só. Todas essas ferramentas aqui, ele vai fazer atualização. Eu vou clicar aqui. Na verdade, não precisa nem clicar aqui, ele já vai baixar tudo. A instalação vai ser rápida. Depois disso, é só instalar os programas. Gostou? Curte, compartilha. Dúvida, só chamar no Insta, arroba, amo ser online. Já instalei todos os programas básicos aqui, como o nosso Adobe Ndesk Pressupost, que eu sempre faço aqui. A gente tem o nosso E-Cleaner, Google Chrome, Java, Kalash, o nosso Microsoft Office, Mozilla, WinRar. Todos os programas são essenciais pro uso do dia a dia.